Recentemente eu e o Coruja fomos para a estação de trem para enfrentar uma criatura sinistra. Chegando lá encontramos policiais jogados no chão. E o mais surpreendente, o British Worm morto! Depois de uma investigação rápida descobrimos o verdadeiro culpado dos ataques. O seu nome é Thomas the Train. Um trem mega assustador e muito poderoso. Será que vamos conseguir matá-lo? Coruja, a criatura tá parada até agora lá. Tá, eu tava pensando aqui. Um plano que seria muito interessante seria você ir até lá correndo, dançar na frente dela. E aí quando ela estivesse correndo atrás de você, eu viesse por trás e mandasse vários... E se nós já tivéssemos uma isca! Ué, foi o que eu acabei de falar, só que no caso a isca vai... É, Loki, eu capturei ele, é um porco selvagem! Ele vai ser útil pra gente. Cara, esse aqui é um porco normal e tipo... Eu acho que o Thomas the Train não vai atacar um porco. Ele é um porco selvagem? Você tá brincando com a minha mentalidade? Eu sei que é um porco selvagem, Loki. Tá, então qual é a diferença do porco selvagem? Ó, 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 tá vendo? Tá vendo como ele tá indo? Ó, ó, ele tá querendo te morder, Loki. Ele não tá querendo me morder. É você com a Graft Gun tentando jogar o porco pra cima de mim. E, Coruja, é o seguinte. De onde você tirou essa Graft Gun? E de onde você tirou esse porco selvagem, cara? O Graft Gun eu já tinha. Agora o porco selvagem eu tive que realmente entrar no meio do mato. É que já que a gente sabe que a criatura é potencialmente agressiva, a gente pode fazer uma armadilha. Colocar o porco dentro de um buraco, atrai a criatura, ela cai dentro do buraco e a gente mete bala nela. Caraca, o teu plano, por incrível que pareça, ainda é melhor do que o meu. Só que o que que tá? Se a gente fizer um buraco, colocar o porco lá dentro e aí colocar você lá dentro também. O quê? Mas o que que tem a ver? Ué, tem a ver que, tipo, o plano não pode dar errado e eu acho que colocar só o porco ainda tem 50% de dar errado. Agora colocando o porco é você, aí a gente tem 100% de dar certo. Aí você atira sozinho? Porque, tipo assim, se eu cair lá dentro do buraco da criatura, ela vai me matar. Cara, você pode atirar, queimar roupa. Tá, então vai você. Acha que a ideia é sua? Não, 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 não. A ideia foi... Dá pra você parar de esfregar o... Vamos colocar a ideia do porco logo. O bumbum do porco na minha cara, por favor. O porofofado, ele tá limpinho. Eu já verifiquei. Agora a gente tem que ir lá e fazer uma armadilha pra ela, porque o porco vai ser muito efetivo pra gente. Tá, tá. Então a sua ideia é fazer uma armadilha pra atrair o Thomas Detrem. Até que não é uma ideia muito ruim, não, pra ser bem sincero. Só tem um grande problema aí na sua ideia. Eu não trouxe pá e não sei cavar com a minha mão. Então, plano horrível, se você parar de cansar. Ah, aqui, pera aí. Ah... Caraca, cara. Você tá preparado pra tudo, então, né? Então, beleza. Então, já que você trouxe isso aí... Tá. É... Então a gente faz um buraco. Só que a gente não pode fazer muito perto da criatura, senão vai chamar a atenção dela. A gente vem aqui um pouco mais pra trás, né? Ah, mas é óbvio que tem que ir pra trás, né, Loki? Você fazer na frente da criatura, a criatura vai saber que é uma armadilha. Ainda mais que ela parece um pouco inteligente. Parece um pouco inteligente? Eu acho que não. Ela tá parada ali há muito tempo. Ou será que ela não tá vendo um cara com cuequinha rosa e um cara de camisa amarela? Os tiros que ela desviava, ela subia por dentro dos buracos, ela conseguia sair dos nossos tiros e desviar de mísseis, ela era muito boa. Tá, verdade. Então é o seguinte, corujinha. Vamos fazer o buraco exatamente nesse local. Aí a gente coloca o porquinho lá dentro. Aí a gente chama a atenção dela. E aí... Aí quando ela cair, a gente mete bala nela. Pode ser? É, esse é o plano. Tá, só que é uma coisa. Só que alguém tem que chamar a atenção dela lá, ó. Sim, você vai chamar a atenção dela. Não, achei uma péssima ideia. Você corre muito mais do que eu, você é mais magrinho. Cara, eu acho que tem que ser um buraco um pouco maior. Isso. Um pouquinho maior. Ah, você é muito inteligente, né? Como é que você vai quebrar aqui na lateral? Tá, vai, vai. Vai quebrando. Fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Meu pai era mestre de obras. Tô vendo. Esse negócio aí consegue quebrar pedra também? Claro que consegue, né? Consegue. Cara, que interessante. Tá, é o seguinte. Então, enquanto isso... Você podia me dar a Gravit Gun, né? Pelo menos. Ah, é. Você precisa dela, porque você precisa me ajudar a sair daqui. Pega. Vai, joga de novo. Pega. Joga com mais força, coruja. Eu tô tentando, eu tô com o braço cansado. Vai, usa esse braço assim que você foi pra academia pra fazer alguma força. Foi. Consegui. Beleza, obrigadão. Tá, é o seguinte. Agora você fica trancado aí que eu vou atrair a criatura. Quando ela vier pra perto, ela vai cair em cima de você. Pode ser? Calma, traz o porquinho. Não, você não entendeu. O porquinho foi embora, ele fugiu. E o porquinho foi embora. Deixa que eu trago ele. Ele tá ali na frente, deixa eu pegar ele aqui. É que, na verdade, eu tava querendo dizer assim que era melhor você tá aí dentro, porque eu acho que vai funcionar muito mais o plano. Mas, já que você tá insistindo no porquinho, vamos colocar ele aqui. Calma. Pronto. Joguei. Cuidado, cara. Ele tem pernas curtas. Cara, imagina ele morre. Aí, nosso plano é pra estacar zero, né? Porque, tipo, só tem um pouquinho. Sim, eu teria que te tacar lá dentro. Na verdade, eu teria que te tacar lá dentro. Bom, plano realizado. Cara, esse buraco é horroroso. Eu acho que a criatura nem entra aqui. Eu acho que entra. Ela vai ficar toda contorcidinha. Você tem certeza? Não. Eu tenho certeza, a gente tem que testar, né? Cara, esse buraco é horroroso. Deixa eu quebrar pelo menos essas terrinhas aqui, porque eu acho que a criatura, ela nem entra aqui dentro desse buraco. Porque ela tem aquelas perninhas ali, aquelas patinhas, que podem facilmente agarrar na lateral do buraco. Agora, a gente tem que fazer um plano. O plano 2 é chamar a atenção dela, sem que ela perceba que lá tem um buraco. Cara, eu acho que não é nem pra perceber. Nem eu tô percebendo. Tá vendo? Tá muito bem explodido. É, mas o problema é a gente pular esse buraco, porque a gente precisa fazer ela desviar. Quer dizer, a gente precisa desviar. Ah, e eu sou péssimo em pulo. Então, só sobrou você. Vai lá, Cruja. Chama a atenção dela, que eu fico aqui atrás só esperando. Beleza? Você tem que vir comigo. Por quê? Porque assim vai ser mais fácil. Se o caso ela nos vir do buraco, você dá um tiro nela, ela vai ser empurrada pra lá pra dentro. Não, eu achei uma péssima ideia. No caso, é o que eu acho de ideia boa. Eu inventei o plano e você tem que seguir o plano comigo. Então, fecha essa maturaca e vem logo comigo. Ah, que cara abusado. E eu sou o líder da equipe? Não sei se você lembra. Eu que tenho uma casa. Você não sabe ser líder. Eu tenho as armas, eu tenho um robozinho. Aí, Thomas! Seu cara não me escuta. Criatura parasita! Tá, tá, tá. Você vai chamar a atenção dele, Coruja. É só esse o plano? Chegar perto dele, gritar e sair correndo? Ué, ele tá calado dentro do buraco. Tá, esse não parece nem um plano bom, porque a gente não sabe nem pular. Aí, Thomas! Meu Deus do céu. Saca só esse laser na sua burra. Ah, Thomas! É, vem pra cá, otário, caraca. Agora é a hora que a gente corre, né? Agora é a hora que a gente corre. Ah, caraca, coge! Aquele é muito mais rápido do que eu pensava, cara. Ele já tá já na nossa cola, ele já tá no nosso bumbum. Corre mais rápido, corre mais rápido. É, Thomas! Corre, 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 Coruja. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, tá, 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 tá. Tá, ali agora tem que fazer o pulo perfeito. O pulo perfeito, Coruja. Cadê o buraco? Tranquilo, fica do lado, fica do lado. Vai, vem, vem. Vai, vai, cai. Não, ele desviou. Ele é muito inteligente. Ah, ah, ah. Joga tiro nele, joga tiro nele. Toma, aí, caiu. Boa. Tá aqui um tiro na cabeça dele. Beleza, agora vamos lá. Ah, ele foi meu porquinho. Não, porquinho. Tudo pelo porquinho, Coruja. Mete tiro nele. Ah, matador de porquinho, criatura parasitensa. Toma cuidado pra ele não subir, pra ele não escalar, Coruja. Toma cuidado. Ah, ah. Eu acho que a gente não vai ter leis o suficiente pra enfrentar ele. A gente vai ter que usar os mísseis. O problema é que se usar mísseis, a gente vai abrir um buraco na, na, na caverna, né? Nesse buraquinho aí. E aí pode ser que ele consiga escapar. O que você acha? É, em uma situação dessa eu acho que é até perigoso a gente, a gente acabar indo junto com os mísseis, né? É, pode ser. Vamos usar essa arma, que essa arma é muito poderosa também. É, ela sempre funciona com essas criaturas. Foca com isso nela, foca com isso nela. Vai, vai. Ataca o Thomas the Trey. Só o mísseizinho, só o mísseizinho. Vai. Ai, Coruja. Não acerto. Vai. Toma cuidado. Toma cuidado. Vamos enterrar ele. Tá, tá, tá. Boa ideia. Eu vou carregar o meu também. Vou mirar, vou mirar. Mísseis. Nossa senhora. Ai, caraca. Não faria muito, não, não, não. Mísseis. Vai, Lota. Foca com o nuclear. Toma cuidado, Coruja. Ó, taquei água nele. Boa. Ele tá muito empolgado. Boa, boa, boa. Joga ele na água. Caraca, a gente é um gênio. Na verdade, isso foi sem querer, né? O plano tá indo sem querer, mas tá dando certo. Caraca, a ideia do perco foi genial. Calma. Só que é que tá... É agora. Cada vez que ele tá jogando ele lá mais pra baixo, Coruja. Tá sendo mais difícil de sentar. É, tem que rodar ele pro inferno que é o lugar dele. Criatura esquisita. Vai, toma. Ai. Mas desculpa. Coruja. Eu pegou só um pouco no bumbum. Mano, você quase me derrubou. Se você me derruba lá em cima dessa criatura, já era. Ah, agora foca com a arma. Eu tô focando, eu tô focando. Ai, caraca, ele é muito forte. Mano, nem mísseis na cabeça dele tá matando. Água também, nada. E olha que ele é um trem, né? Tipo, o trem toma dano de água, né? Porque uma engrenagem, fica enferrujado, para de funcionar. Cara, é infustível. Não tá derretendo ele. Olha que ele é metal. Ai, toma. Garrete, filha da mãe. Toma, mísseis. Cara, ele é um parasita invencível. Ai, Coruja. Bloque. Sai de perto. O quê? Tá na hora. Tá na hora. De eu carregar o plaster. Ai, essa arma é muito perigosa, Coruja. Você tem certeza? É melhor você sair daqui. Você tem certeza? Vai. Cuidado. Utiliza de mais perto. Tá, tô mirando nele. Vai, Coruja. E agora? Agora é a hora. Vai! Foi. Ah não, você tá de sacanagem. Ele é invencível. Caraca, nem carregando o poder máximo você conseguiu. Calma. É, realmente fica complicado. Tô mirando nele. Agora! Vai! Toma laser. Seu crácula. Ele não vai, é impossível. Vai, Coruja. Aí, matamos. Morreu. Ai, caraca. Ele foi despedaçado. Mano, agora a gente precisa investigar pra ver se não deixou nenhum pedacinho dele lá embaixo, né? É, só tem pedaço de porco, na verdade. Tô sentindo um cheiro de bacon. Tá, vai lá ver. Não, ei! Calma aí, o buraco é muito fundo. Eu acho que até é basicamente o buraco mais fundo do mundo. Acho que você não queria... Não, Locke. É tipo assim, a gente não sabe a profissionalidade disso. Talvez eu nem consiga voltar. É que, Coruja, é o seguinte... A gente sempre enfrenta essas criaturas e sempre fica um restiço, né? Uma... Uma... Aí a gente volta e mata. Que nem a gente acabou de matar ele, tá? Agora, coloca ele no chão. Não, 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 não. Porque, tipo assim... Aí a gente não pode se aliviando, porque toda vez que a gente... Cara, eu não tô brincando, eu tenho medo de altura. Ah! Você falou pra eu colocar no chão. Seu filho da mãe! Tá, dá... Ô, 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 você me acertou, a gente tá sem armadura. Doeu, hein? E agora? Olha o seguinte, Coruja. Já que você tá aí embaixo, dá uma olhada pra ver se não sobrou nada, nadinha da criatura. Não, não sobrou nada dele. Mesmo que sobrasse, não teria como ele subir, né, idiota? Dá pra você dar uma olhada, porque, tipo assim, toda vez que uma criatura aparece, ela mata as pessoas. A gente precisa ter certeza, pras pessoas não morrerem. Ai, caraca. Olha aí. Não, não tem nada. Nadinha, nadinha? Nada, tem bastante carvão, na verdade. Tá, tá, eu não tô procurando carvão. Não tem nenhum rechiço, nenhum pedacinho que pode transformar em um Thomas Detray no futuro, nada? Nada, cara, não tem nada. Bom, pelo que eu saiba, não. Não tem, não tem, não tem nada. Tá, então, agora tenta dar um jeito de subir. Como que a gente vai fazer isso? Ah, você tá de sacanagem? Como é que eu vou subir aí em cima? Tá, eu já sei, eu tenho uma craft gun ainda, então você pode tentar subir pela água ali, eu posso tentar te puxar. Tá. Toma esse bloco pra você segurar. Ah, segura. Aqui. Calma aí, tá que errado. Tô subindo. Segura o bloco. Caraca. Cadê você? Não é tão fácil. Você tá se afogando? Ah, coruja. Aqui. Eu tô aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Sobe mais um pouco, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco aqui em cima. Vai, cara, usa esse bracinho de jacaré. Isso, boa ideia, vai quebrando as coisas. Aqui, me gira, me tira logo daqui, me tira logo daqui. Por favor. Por favor. Por favor, olha. Olha, eu vou te jogar lá embaixo. Eu não preciso de você. Não precisa, é? Não precisa? Olha. Me coloca na droga do chão do seu lado. Coruja, por favorzinho. Loki, você é o líder e sempre vai ser. Não importa. Tá, Loki, você é o líder e sempre vai ser. Tá bom, tá? Mas nas minhas aventuras, eu sou o líder. Tá, mas nas minhas, eu sou o líder. Tá bom, nada. Nada mais do que justo. Agora me coloca de seu lado. E que eu sou bonito. Não, calma aí. Você tá se forçando também, né? Ah, só um pouquinho. Tá, só um pouquinho. Ah, valeu, corujinha. Vamos voltar pra cá. Nossa, o cara desviou. Tá, é o seguinte, corujinha. Pra aí, no caso, você vai pro meio da floresta, né? Ou a estação de trem é pro outro lado. Eu sabia, eu sabia. Bom, vamos voltar pra casa. E se a outra criatura aparecer, sei lá, um Thomas de trem evoluído, a gente volta e tenta dar um jeito de acabar com ele de novo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto